Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um cortezinho rápido aqui pra vocês Que é o seguinte, essa dica aqui vai pra galera que gosta de jogar de Alpe Eu sou Alpe e eu sei muito bem E essa dica vai pra você, fechou? Então deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, família, fechou? Conto demais com a ajuda de vocês Rapaziada, não se esquece também de usar o meu cupom lá no CSGO Fest Pra você ganhar 1 dólar de bônus só de criar sua conta, fechou rapaziada? O link vai estar na descrição do vídeo aí, é só clicar e criar sua conta, fechou? Família, é o seguinte cara, eu ensino pra você o quão importante é não ficar parado de Alpe durante a partida Isso é pra todos os mapas, entendeu? O que eu mais vejo no CSGO, cara, são pessoas que pegam Alpe e fazem isso aqui, olha Ela pega Alpe, joga na B e fica aqui, olha O jogo todo, só fica aqui, oitão, só fica aqui, olha Tá ligado? Só fica aqui Cara, você tem um poder de fogo muito grande na sua mão Você tem que agressivar com esse negócio Não é questão de estilo de jogo É muito fácil pegar aqui o de Alpe, tá ligado? Ainda mais quando você fica em off-angle, essas coisas, você pega muita vantagem Começar a agressivar mais e não ficar só parado Primeiramente, é agressivar demais Por exemplo, pegou o respawn na banana, pega, mano E pica a banana, isso serve pra qualquer mapa, fechou? Pega aqui e dá um pique na banana Os caras tão comendo você e vai fechando o ângulo, tá ligado? Fecha ângulo Sempre fechando ângulo Isso é uma coisa muito boa Vamos supor, aí você recou pro CT, rapaziada Na hora que você dá um tiro no CT Dê um tiro, os caras smokou ou algo do tipo e você não quer replicar Você rotaciona Rotaciona E pum Deu outro tiro Aí vamos supor, vê os caras, pô, cancelaram o rush na B Não tem nada Aí você vê que tá rolando na A, já rotaciona rápido, entendeu? Você tem que ir passeando pelo mapa Quanto mais você passear, mais criou você pega Isso é um exemplo da B Vai rotacionando Outro exemplo, também pode ser o seguinte, rapaziada Você chega aqui, olha Vamos supor, você chega aqui Os caras rochou Pum Matei um cara Mas aí parou o rush Porque, tipo assim, os caras tendem a dominar banana Não o rushar direto Tendem a dominar Depois volta e domina meio Então, matou um Tá Matei, galera Vou rotacionar pra A Por quê? Ah, qual que o cara vai ter é o seguinte Mano Alp CT Vamos lá Aí na que o cara rotacionar Você tá de Alp na A aqui, olha Você tá aqui no Nip, por exemplo Pum Matei Aí, vamos supor, você matou um cara no Nip O cara vai falar Pô, o Alp tá Nip Aí os caras provavelmente vão smokar o Nip, por exemplo Aí você já rotaciona rapidão pro Xuxa Rotacionei pro Xuxa Tá ligado? Pum O Alp tá Nip Os caras vão focar no Nip Depois Pum Matei o Nego de graça de novo Você matou de graça E rotaciona de novo Então, rapaziada Aprenda a fazer isso, tá ligado? Não fica só limitado a ficar parado numa posição no jogo todo Tem muita gente que fica assim, olha Por exemplo Chega aqui Tá aqui Tá cravado Tá cravado assim, na verdade, olha Aí os caras pegam e smokam o Nip Na hora que ele smoka o Nip O cara faz assim, olha Fica marcando a smoke Não faz sentido Ou então Ele faz isso aqui, olha E pronto O jogo dele é baseado nisso Aí, rapaz Se você fizer isso aqui O cara vai fazer uma smoke na sua cara Pronto Você não vai ajudar Então você tem que aprender Tipo assim Ó, você tá no Nip Você tá no Nip Tá ligado? Tô aqui no Nip Os caras smokou você Mano, antes da smoke estourar Você já pega e vai, ó Já pega aqui, olha Pro fulgamento, tá ligado? Pum Crava aí aqui Não viu ninguém, rapaziada? Esperou um pouquinho Vem cá no sapatinho Olhou o campo Não viu ninguém Espera um pouquinho Vem cá Olhou aqui Não viu ninguém Se você não viu ninguém aqui Pode vir aqui Na confiança mesmo, cara Que você vai pegar um de graça Pegou um de graça Os caras vão falar Pro óper tá xuxa Rotaciona, tá ligado? Fica rotacionando Todos os óperes profissionais Fazem isso Eu faço isso E cara Eu mato 3, 4 Pro round direto Direto Eu pego muita Muita, muita, muita Muita kill no round, mano Então, para de ficar limitado A ficar parado Você não pode ficar parado Com a sua alpe O alpe é a única função No CS Que pode rodar À vontade Muita gente Que acha que Alpe é assim, mano Olha, é alpe Tem que jogar fixo no nip Ou fixo no caixão Não O alpe Ele tem que rotacionar Pegou uma aqui Um lugar Vai pra outro Vai pra outro Fica variando a posição O tempo inteiro O tempo todo Girando pelo mapa Vocês não podem ficar parado No único canto Fechou? Além do fato Que você surpreende Pegue mais kill E consegue ganhar um round Fechou? Então deixa o like No vídeo E se inscreve no canal Família E se inscreve no canal